Assistam esse vídeo até o fim para que vocês entendam do que se trata, tá bom? Primeiramente de tudo, hoje não é um vlog diário, hoje não é um assunto divertido, não é esse tipo de vídeo que a gente gosta de fazer, mas é preciso ser feito. Com certeza. Primeiro tópico são os vídeos, né, Gordinha? Que soltamos quando? Essa semana. Os dois últimos saíram, acho que foi, eu creio que tenha sido segunda e terça. E, infelizmente, os vídeos nem chegaram a mil visualizações. E isso por um canal de 22 mil inscritos é terrível. Terrível mesmo. E isso nos deixa muito desanimados, eu fico triste todas as vezes que eu vejo isso. Então, de coração, a gente vai pedir para vocês aqui, os links vão estar aí na descrição, são dois vídeos. Um deles é sobre o, tá lá escrito que é sobre o filme do Logan, mas não é só isso, galera. A gente foi sim assistir o filme, não tem spoilers do filme, ok? E talvez muita gente não assistiu, porque talvez elas achassem que tem spoiler no vídeo, mas não. Não tem. E além disso, teve um rolê com nossas amigas e tudo mais, foi super divertido. E o outro foi um vídeo de preços que todo mundo pediu, que qual foi? Preços de videogames e jogos. E o preço do Nintendo Switch. E não sei o que aconteceu, não sei se é o assunto do vídeo que está ruim. Por favor, digam aí nos comentários se vocês receberam esse vídeo ou não quiseram assistir porque não é assunto de vocês. Isso é muito importante para quem saiba se vai continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Agora, se vocês não receberam, por favor, comentem aí, porque eu vou pegar todos os comentários e enviar para o YouTube. Porque é palhaçada, realmente uma palhaçada, o que estão fazendo com o nosso canal. Desculpa. Muita gente já falou para nós e para mim que eles gostam do nosso canal e realmente acham que a gente não posta mais vídeos, porque não recebem notificações do YouTube. Teve gente falando que a gente não posta vídeo há dois meses. E a gente está postando vídeos quase todos os dias. Sim, a gente mudou o canal. Tipo, antigamente era só terças e sextas e às vezes um outro vídeo na semana. Agora a gente posta sempre que tem algo para postar. Tipo, não quer dizer que seja todo dia, mas agora está sendo quase todo dia. A gente está fazendo vídeo de preço, a gente está mostrando a nossa vida. Tem o Cé Responde que a gente vai gravar hoje aqui, né? E algum outro vídeo que é muito interessante que a gente vai fazer sobre a AB. Uma coisinha muito interessante que vai sair amanhã. Mas não está dando. O mais interessante de tudo isso é que me dá nojo. Me dá nojo. É que tem muito YouTuber aí trapaceiro. Desculpa, tem. Tem, eu estou de saco cheio, cara. Esgotou. Eu prefiro ser assim e falar para esses caras aí que acham que estão fazendo o sucesso. Com um canalzinho de anime e pondo lá o videozinho atrás sem som para ganhar visualizações. Isso é palhaçada, YouTube. Isso é palhaçada. Eu estou cansado, cara. A gente faz o conteúdo aqui na boa e não trapaceando. O que é isso, cara? Antigamente a gente sabia que existia aqueles sites e ainda existem. Não sei se usam ainda os boots. E agora foi essa palhaçada de nego usando isso para ficar em alta, cara. Chega, mano. Ô YouTube, resolve isso aí, cara. Resolve. Deleta esses canais que estão fazendo porque é palhaçada, véi. Infelizmente tem muitos canais que postam conteúdo pornográfico. Isso é uma vergonha. Isso não deveria estar no YouTube. Não, mas abortar lá sabe por quê? Porque é educativo. São pessoas mostrando as partes íntimas e mostrando, falando que é educativo, colocando uma camisinha ou amamentando o filho com o rostinho de quero mais. Que isso, cara? Até quando, YouTube? Sério, eu esgotei. A Abby viu como eu estava ontem. Eu estava baita bravo e triste. E depois ainda saiu essa notícia. Eu vou deixar aí dois links, talvez três, de canais falando sobre isso. Um foi o Kawai Moura, o outro foi o Contente e o outro foi um canal que descobriu isso. E eu vou pôr aí na descrição para vocês. Mas, por favor, primeiro assistam nossos vídeos, tá? Que também é importante. Desculpa pela alteração, galera, mas não dá. Não dá. A gente está exausto, cara. A gente está exausto. Não é porque a gente não ama fazer, mas a gente faz com honestidade e não tem reconhecimento. E neguinho usando o boot aí para crescer, cara. Sabe? Dá desgosto continuar fazendo às vezes. Não por vocês, e sim por ver coisas que o YouTube não resolve. Não resolve nem problemas dentro da própria plataforma, cara. Os frabo. Ok, depois de um xilique, tive que dar. Eu estava precisando falar, galera. Eu estava precisando. Desculpa, mas é isso. Nós estamos indo gravar hoje dois vídeos aí para vocês, que devem sair em breve. Tem mais um vídeo de preços aí que pediram, que a gente vai soltar também no decorrer. Vamos gravar muita coisa no final de semana. Por favor, acessem os links que estão aí embaixo. Vão lá assistir se vocês não receberam. É isso, né, gordinha? Mais nada? Mais nada? Só isso. E almoçar para gravar, né? Tá bom, gente. Desculpa tudo isso, porque... Enfim. Tamo junto. Misturado. E tchau. 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 Tchau.